Boa noite, estão animados, estão tranquilos? Se você não está por aqui na América do Sul, boa tarde, pode ser, né? Aí do outro lado do mundo, bom dia, ou boa noite. Estamos juntos, a partir de agora, em mais uma live aqui no canal Fala João Guilherme. É um prazer muito grande estar com todos vocês por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar a galera chegar um pouquinho aí, para a gente trocar uma ideia. Estou de olho aqui no jogo da Copa do Nordeste. Última rodada da fase de classificação. Eu adoro a Champions do Nordeste, que é a Lampions League, né? Adoro o nordestão. Não tive o prazer de narrar essa competição por muitos anos. E eu estou vendo aqui que o Vitória vai vencendo a equipe do 13 de Campina Grande por 2 a 0. Intervalo de jogo. O Santos está na final do Paulistão, né, galera? Olha o peixe aí. Santos 3, Bragantino 1. Aliás, essa torcida do Santos é fantástica, hein, cara? Porque o time caiu para a segunda divisão. Literalmente botaram fogo na Vila Belmiro. Uma crise medonha. Aí o Santos começa o ano, contrata um monte de jogadores experientes, traz o Carilli. E vai bem no Paulistão. Tanto é que está na final do campeonato, né? Provavelmente vai enfrentar o Palmeiras. E a torcida lotou hoje a Neokime e Canena em Itaquera. E já tinha lotado o Morumbis. Muito legal aí o que está fazendo a galera do peixe. Então, parabéns ao Santos Futebol Clube finalista do Paulistão. E dá sinais claros de que pode realmente fazer uma grande Série B e voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. O que seria muito importante, né? Então, é isso aí. E o Botafogo, o Fogão, meteu quatro no Boa Vista. Tiquinho Soares fez dois e tal, aquela coisa toda. E o Botafogo vai ser bicampeão da Taça Rio, se preparando aí para a Libertadores da América, que estreia já na próxima semana, o início do campeonato brasileiro, né? E outras coisas mais, Copa do Brasil, que vem por aí, né? Então, as coisas vão acontecendo, né? Nessa semana que estamos saindo de uma data FIFA, que foi muito importante para o futebol brasileiro, porque há uma esperança, minha gente. Temos uma esperança que a seleção brasileira possa seguir um bom caminho. O trabalho do Dorival começou muito bem. Ganhou da Inglaterra em Wembley. Se impondo, uma grande atuação. E depois, empatou com a Espanha no Santiago Bernabéu, quando a Espanha, que no meu entender foi melhor na maior parte do jogo, mas foi ajudada pela arbitragem, porque aconteceram dois pênaltis realmente inexistentes. E o Brasil, no primeiro tempo, foi internamente dominado, e no segundo tempo melhorou bastante, né? Destaque para alguns jogadores, o Hendrik. O Hendrik é o seguinte, ele mostrou, nessa excursão da seleção brasileira, nessa data FIFA, que ele realmente é um jogador diferente. Eu acho que o Hendrik, depois dos jogos contra Inglaterra e Espanha, ele deixa de ser uma promessa. Ele é visto como uma realidade. Porque, apesar de já ter sido o grande destaque do Palmeiras, na reta final do Campeonato Brasileiro, do ano passado, né? Quando ele comandou, principalmente, aquela virada em cima do Botafogo, no Engenhão e tal. Mas esses jogos foram muito grandes. Não é qualquer garoto de 17 anos que chega em um Wembley e faz um gol na Inglaterra. Ah, a bola sobrou para ele e tal, era só empurrar, mas estava lá. Acompanhou a jogada. Teve faro de gol. Teve inteligência para acompanhar o lance. E o gol contra a Espanha foi um belíssimo gol. Um gol de quem sabe, um gol de quem tem recursos. Então, o Henrique, sem dúvida, é o grande destaque. Acho que temos jogadores que saem muito valorizados aí. O Fabrício Bruno, já tem um monte de clube de olho nele. Mandou muito bem o Fabrício Bruno. O goleiro Bento é outro. Provou, para mim, que está aberta a disputa no gol da Seleção Brasileira. Por que o Alisson e o Ederson são intocáveis? Porque eles jogam na Europa? Eu acho que o Bento mostrou que ele tem condições de entrar nessa briga. Ele é muito jovem e ele tem muito potencial. Tanto é que a Inter de Milão já está de olho. Tem time na Europa de olho. E eu acho que ele vai embora. Acho que ele vai para lá. Mas ele é um belo goleiro. O João Gomes. Acho que ganhou um espaço muito grande na Seleção Brasileira. Principalmente pelo primeiro jogo. O Paquetá. Ele se firmou, eu tenho a impressão, como o grande líder técnico dessa Seleção na ausência do Neymar. Ele se tornou o cara que, tecnicamente, é quem comanda as ações. O Rodrigo foi muito bem na partida do Santiago Bernabeu. Ganhou pontos também, vestindo a camisa 10 do Brasil. Que é difícil encontrar uma camisa mais pesada do que essa no mundo. E o Rodrigo foi muito bem. Eu estou preocupado com o Vinícius Júnior. Porque a qualidade do Vinícius é inegável. Embora ele tenha milhões de haters, não só na Espanha, mas no Brasil também. E aqui no Brasil ele tem esses haters porque ele foi revelado pelo Flamengo, que é um time que é odiado pela maioria. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de elogiar o Vinícius. Mas o Vinícius tem uma trajetória impressionante na carreira dele. Ele surgiu com 17 anos no Flamengo. Ele teve 11 meses no profissional do Flamengo com 17 anos, com passagens muito boas. decidiu o jogo de Libertadores na América contra o Emelec, lá em Guayaquil. Você lembra disso? Decidiu alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como Atlético Mineiro, lá dentro do Horto. Marcou 14 gols nesses 10 meses que ele passou, 11 meses que ele passou no Flamengo. e deixou o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele e o Paquetá. Estavam jogando demais. E foram embora. E aí o Vinícius, a trajetória dele no Real Madrid, todo mundo conhece, altos e baixos, até chegar o Antelote. Ele se firmou e explodiu. É um cara que, aos 23 anos, já tem muita história para contar. Mas ele está muito visado. E ele está, embora tenha uma força mental impressionante, porque, como eu disse, ele, desde que apareceu, ele sofre bullying. Primeiro aquela história repugnante de Neguebinha e as pessoas zombando dele. E aí ele vai para o Real Madrid. E aí muita gente dizendo que ele não sabia finalizar. Ele não dava um desconto de que estava chegando lá um garoto de 18 anos e que tinha uma pressão muito grande. Ele tinha que se adaptar e tal. E ele foi superando, foi vencendo todas essas barreiras e tal, com trabalho, com dedicação e com futebol. E aí veio o caso de racismo. Os casos vieram de racismo. Muito fortes. E ele, apesar de ser uma fortaleza psicológica, ele está começando a ficar abalado com isso. A entrevista dele, na véspera do jogo com a Espanha, demonstrou isso claramente. Ele não suporta mais. E isso está afetando o rendimento dele dentro de campo. Especialmente na seleção brasileira. Eu acho que o Vini, nesses dois jogos, contra a Inglaterra e a Espanha, se esperava mais dele. Ele é o jogador brasileiro que hoje está mais próximo de ser eleito o melhor do mundo. Se você colocar hoje aí os cinco melhores jogadores em atividade no mundo, o Vinícius Júnior estará entre eles, pelo que ele vem fazendo no Real Madrid, pelo que ele vem decidindo de jogos, uma temporada absurda e tal. Mas ele, na seleção brasileira, ele ainda não deslanchou completamente. E essa situação, e esse jogo contra a Espanha, que ele fica visivelmente incomodado, porque ele sabe que ele bateu de frente contra todo um país e contra toda uma cultura e ele ficou marcado por isso, está sendo um fardo muito pesado para ele. Então, eu acho que o Vini, claro, que ele tem que continuar levantando essa bandeira, mas ele também tem que fazer o que ele sempre fez. Focar no futebol. A melhor resposta que o Vinícius Júnior pode dar é jogando bem, é fazendo gols, é conquistando títulos, e aí ele cala a boca de bilhões de uma vez só. Como ele vem fazendo. Mas dá para perceber que ele está começando a perder a linha e já está com um pavio bem curtinho, prontinho para explodir. ele está reagindo, ele está caindo em pilha, em provocação, ele está discutindo com todo mundo, ele está abalado e isso é muito preocupante. Então, o Vini precisa ser acompanhado com atenção, porque, repito, ele tem 23 anos, ele é uma estrela do Real Madrid, é o principal jogador do Real Madrid, o cara que é mais decisivo no Real Madrid na temporada, e ele é o cara que tem que puxar a fila na seleção brasileira. Então, ele tem que focar no trabalho dele, focar no jogo de futebol e dar um tapa na cara da sociedade, fazendo o que ele melhor sabe fazer. É a minha opinião. eu realmente fiquei preocupado com o que vi de Vinícius Júnior, mas ele é muito grande, ele é muito forte e, com certeza, ele irá reagir. E a esperança, meus amigos, é que a gente tenha uma seleção brasileira jovem e competitiva. Com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Andréas Pereira, que foi outro cara também que cresceu muito, muito sensacional o que ele fez. Negócio fantástico. Assim, entrou, decidiu os jogos, se mostrou ser uma opção muito interessante para o Dorival Júnior junto com o Paquetá como meias de criação. Então, eu acho que também é outro cara que merece total credibilidade e oportunidades o Andréas Pereira. É isso, minha gente. Então, é isso aí. Dorival começa muito bem o trabalho dele e dá para ficar animado. Acho que já resgatou alguma coisa no torcedor brasileiro que andava desanimado, andava triste, longe da seleção. Resgatou algo. Aquela chama acendeu de novo e a galera vai acompanhar com mais atenção a seleção brasileira agora na Copa América. Antes tem os amistosos contra a México e Estados Unidos. O Brasil estreia na Copa América contra a Costa Rica. E no segundo semestre, a volta das eliminatórias para a Copa do Mundo. o Brasil joga contra o Equador e tem que vencer. Porque o Brasil está lá para trás na eliminatória. Vem aí de três resultados ruins. Mas eu tenho a impressão de que estamos começando a trilhar um bom caminho. Foi muito positiva essa experiência com o Dorival nos dois primeiros jogos. É isso aí, Brasa! Vamos com tudo, Brasil! É isso aí. Muito bem. Tamo junto, hein, galera? Vocês perceberam que eu fiz um comentário que vai virar num corte aqui no canal Fala João Guilherme. Alô, Betão! Tricolou, meu camarada! Cortezinho está pronto aí. É só... Pi, 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 pi. E mandar para o ar no dia de manhã eu falando da seleção brasileira, do Hendrick, do Vinícius Júnior. Eu acho que deu um corte bacana. Deixa eu responder aqui a galera. Vou pegar desde lá do início. Fala, João! Curso de desenho. Um abraço. Sou seu fã. João Cleovan. Edrei. Boa noite, João. Você é fera. Guimarães, em Portugal. Paulo Roberto. Guimarães é uma cidade ótima. Aliás, Guimarães e Braga são duas cidades que eu conheci em Portugal e que eu gostei bastante. Dá para morar tranquilamente. Um abraço aí, pessoal da Fla Sampa que está me acompanhando aqui. Muito obrigado. Denilson de Indiaroba. Muito bom. Um abraço aqui para você. Wellington, boa noite. João Guilherme, melhor narrador do Brasil. Eduardo. Marisa, boa noite, João Guilherme. Um alô para o Maranhão. Gabriel está pedindo aqui. Marcílio, João Guilherme. com a nova do Mengão. Mengão lançou aí a lista de inscritos para a Libertadores na América. Estreia na próxima terça contra o Milionários em Bogotá, quando vai começar a fase de grupos. E lá está Gabriel Barbosa. Gabigol está na lista de inscritos do Flamengo. O Flamengo tem esperança de conseguir aí o efeito suspensivo e ainda poder contar com o Gabi mesmo nesta fase de grupos que vai até a última semana do mês de maio. Kleber. João, agora está legal, né? Gostoso assistir o Flamengo jogar, né? O Flamengo está jogando bem, né? Você viu o que o Renato Gaúcho falou? Que hoje em dia o time que joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, que ele está acima dos demais. E realmente o Flamengo do Tite está saindo do campeonato estadual num padrão alto, né? E agora vamos ver os confrontos que serão mais agudos na temporada, mas o trabalho do Tite da comissão técnica com o elenco que o Flamengo tem é uma combinação realmente muito forte, né? O Rogério está pedindo um abraço para os filhos Matheus e Miguel em Belo Horizonte. Alô, BH! Grande abraço para Belzonte, terra da minha mãe. Wellington, está lembrando a narração de 2019? Vladimir, fala, João, como você avalia a punição do Gabriel Barbosa? Cara, eu acho que ele, pelos relatos, ele não se comportou adequadamente. Ele merecia ser punido, mas dois anos que, na verdade, se transformaram em um, né? Achei um pouco exagerado, né? Até porque ele fez o exame de urina, né? Que agora apareceu o João Fiscal dizendo que viu o xixi sair lá do da uretra do Gabigol e fez o exame de sangue e tudo deu negativo. Então, o problema foi o comportamento dele que foi interpretado como uma tentativa de burlar, de fraudar o exame. Ele errou, claro, mas eu tenho a impressão de que houve um exagero aí nessa situação. Ele poderia ser punido, mas de uma forma menor. Romarinho fez uma jogadaça para o gol do esporte. Ah, rapaz, eu estou de olho aqui no Vitória. O Vitória está ganhando de 1 a 0. Rapaz, pensei que estava 2 a 0. O Vitória está 1 a 0, né? 1 a 0 para o Vitória lá no Barradão. Olha aí. Acabou de fazer um outro gol aqui, mas foi anulado. Estava impedido o atacante do Vitória. Fala, João Guilherme, na sua opinião, o Flamengo é candidato ao título do Carioca? Olha, o Flamengo e o Novo Iguaçu, são candidatos. José Martins, boa noite, João. Estou em Maceió, Alagoa, sou Flamengo. Um abraço, meu amigo. Wellington, um abraço para os flamenguistas de Americana no interior de São Paulo. Muito obrigado. Denilson, primeiro a dar like. Obrigado, meu amigo. João, está chegando a hora do Mengão. Obrigado. Boa noite, JG, você é um deboche. Está dizendo aqui o Marcílio. Obrigado, meu amigo. Carlos Marcena, sou flamenguista e não quero que vire SAF. Não é bom para o clube, mas não existe nada confirmado de que vai virar SAF. Existe uma corrente dentro do clube que quer que o Flamengo vire SAF. 20% do futebol seria vendido. O Flamengo continuaria como o majoritário. Mas isso é só uma hipótese. Não tem nada confirmado, não. Leucádio, João, você é o melhor comentarista e narrador da televisão brasileira. Muito obrigado. Tem muita gente boa por aí. Sua identificação com o Mengão lhe credencia. A nação está junto com você. Puxa vida, é uma honra. Muito obrigado pelo carinho da nação rubro-negra. Sempre me acompanhando, estamos juntos. Não gostei do goleiro, não pega a pênalti. Ele é bom goleiro, cara. Bom goleiro. No Atlético, ele já mostra isso há bastante tempo. Pablo Chaves, e o Di Maria no Flamengo no lugar do Gabigol? Não tenho ideia disso. E não tem nada a ver o Di Maria com o Gabigol, né? São posições diferentes, funções diferentes. Eu acho que... Sei lá. Boa noite, JG! Você é um debosta dizendo de José Robson. Aleph está dizendo aqui, Carlos Macena, Nara Vani, parabéns pela análise, concordo com o senhor, muito obrigado, Nara. Werley, salve, João. Arthur, mande um salve para Itaperuna. Alô, Itaperuna, alô, Arthur. Você tem razão, está dizendo aqui o Sid Clay. Ele poderia estar melhor se não fossem expressões externas, está dizendo o Wanderson. Carlos Macena, a venda do João Gomes, quanto está valendo hoje? O Flamengo recebeu qual o valor à vista? Rapaz, se eu não me engano, 18 milhões de euros, acho que foi isso, a renda do João Gomes, né? João Guilherme, para arriscar a final da Libertadores, seu palpite, qual seria? Ah, meu amigo, a Libertadores é traiçoeira. Cuidado com ela, não dá para arriscar palpite, não. Acho que os brasileiros são favoritos de novo. Acho que Flamengo e Palmeiras entram muito fortes, o Flamengo vem muito forte, Atlético Mineiro, agora com o Milito, é um time que vai ser forte, acredito que o futebol brasileiro vai entrar forte na competição mais uma vez. O Grêmio está de volta, muita tradição, o São Paulo está de volta, o Fluminense é o atual campeão, então o Brasil vem forte e tem tudo para ganhar de novo a Libertadores na América. Alisson Vini tem uma trave enorme nas costas. A saúde mental dele tem que ser muito trabalhada. Preocupado com ele, preocupado, ele está começando a ficar abalado com isso aí. Roque, boa noite, João Guilherme, muito bem. Ô, ô, rapaz, Márcio Brito está me esculhambando aqui, valeu, Márcio Brito, e mesmo assim você está aqui, você está falando mal de mim, mas você está aqui me acompanhando, então isso é um negócio que me deixa muito feliz, Márcio Brito, porque eu, quando não gosto, eu não vejo, então se você está vendo é porque você gosta, porque senão você não viria. Tá bom, Márcio Brito? Obrigado aí pelo carinho e pelas palavras aqui, eu faço questão de registrar a sua presença e a sua audiência, dando engajamento, obrigado, garoto. Aris Oliveira, João, ele está sozinho se sentindo forte e sozinho, é. Fala, JG, só falou verdades, Cláudia Barbosa, Sérgio Lima, o Vini é gigante, mas é difícil aguentar tanta perseguição, é difícil, realmente. Desde quando ele apareceu, tem perseguição, negócio de 45 milhões de euros, vendido para o Real Madrid, aí todo mundo esculhambando, falando um monte de coisa, né? Muita gente não se conformou, pô, o Flamengo lançou um jogador e vai vender por 45 milhões de euros sem nunca ter jogado no profissional, que absurdo. Deu no que deu, tá aí, né? É isso aí. Alisson Oliveira, Paquetá não, pô, Paquetá foi bem pra caramba, pô, não foi bem, pô, Paquetá arrebentou, pô. Valdeci Silva, tá dizendo que gosta muito do meu programa, muito obrigado, ele é de Santo Inês, no Maranhão, obrigado, meu amigo. já mandei o salve aqui que pediram, Wander, fala João, lágrimas do Vini, vitamina para os racistas, nós negros temos que estar de cabeça sempre erguida, apesar do coração sangrando, é uma batalha dura. Eduardo Ribeiro, parabéns pela live, eu que agradeço a audiência de vocês, Eli Pires, boa noite, um abraço de um fã aqui, de New Bedford, Massachusetts. Ô, rapaz, Eli Pires, muito obrigado, tem muito brasileiro aí, cara, muito brasileiro, eu tive ano passado aí com a turma da Fly USA, puxa vida, hein, são mais de 150 mil brasileiros, né, aí a comunidade em Massachusetts, na região de Boston, muito legal, abraço. Eduardo em Franca, São Paulo, já narrei muito jogo em Franca de basquete, no Pedrocão, é, ali início dos anos 2000, final dos anos 90, ia muito a Franca para fazer jogo lá no Pedrocão, Caldeirão, panela de pressão, boa, que continua com certeza, né. Deixa eu ver aqui, Gabriel está dizendo que Nikit está na área, meu conterrâneo, é lá de Itacoatiara, Denilson, você é fera, lembro de você na Fox 2013, deu galo, deu, rapaz, que campanha, que campanha do Clube Atlético Mineiro, e eu tive a sorte de narrar boa parte daquela campanha do galo. Ricardo Sena, de Bragança Paulista, e o Bragantino, hein, rapaz, o Bragantino sucumbindo, né, não começa bem o ano, não, chegou a semifinal, mas foi dominado pelo Santos, não foi para Libertadores da América, Bragantino enfrentando problemas nesse momento aí, né. Um abraço para o pessoal de São José dos Campos, bela cidade no interior de São Paulo, Flau 81, está aqui, Rodrigo Baixos em Maricá, Rio de Janeiro, Wilson, está aqui também, rapaz, deixa eu ver aqui que tem, eita, eu estou no telefone aqui, aí eu não consigo ver o super chat que está aqui, que hoje eu estou fazendo a live pelo meu celular, né, não estou no computador, votador, pô, temos 516 pessoas aqui, muito obrigado, hein, muito bom, valeu mesmo, ah, um abraço para o Nazareno de Belém do Pará, Silmar em Guararapes, Pernambuco, um alô para a Santa, Esporte e Náutico, a Santíssima Trindade aí do futebol pernambucano, né, rapaz, é isso aí, Eudes, um abraço, Cícero aqui do Ceará, narração top aquela sua na luva de, na luta de Patrício Pitbull versus Mitchell Chandler, rapaz, é tanta luta que eu fiz, eu confesso que eu não me lembro muito bem dessa não, hein, mas se você gostou, que bom, eu disse, obrigado, meu irmão, boa noite, chefe João Emílio Colares, de Curitiba, Paraná, um alô para Alexandre de Paula, Jonathan, boa noite, João de Brasília, Distrito Federal, abraço, aê, pessoal, opa, olha aqui, agora eu consegui ver aqui, ó, Fábio Júnior Ferreira, cinco reais, obrigado, dois pênaltis cavados para a FURI, e a mídia espanhola não criticou seus jogadores, se fossem os brazucas, chamariam de piscineiros, enfim, a hipocrisia, é, Fábio Júnior, tudo de acordo com a conveniência, com o interesse, né, e a hipocrisia, com o passar dos anos, vai demonstrando ser uma das principais características do ser humano, muita hipocrisia por aí, é, boa noite a todos, saudações do Bruno Negras, aquele abraço, qual o nome dele aqui, rapaz, Alex, é isso aí, Rafinha, Sandrinho, de Aracaju Sergipe, obrigado, Bruno, João, Bão, Gabino, no Palmeiras, estão falando por aí que existem conversas, né, agora tem essa situação do caso dele, que foi suspenso, tem gente dizendo que ele vai, tem jornalista dizendo que não tem nada, não sei, sinceramente, em relação a Gabriel Barbosa no momento, é melhor esperar e ver o que vai acontecer, Bruno, Paulo César, fala João, boa noite, Dona Marina, em Arraial do Cabo, a mãe dele, tá ligada, muito bom, hein, é isso aí, Carlos, o Matheus Gonçalves tem potencial para ter um desempenho semelhante ao do Hendrick, embora em posições diferentes, o problema é que o Flamengo não utiliza ele nos jogos, meu amigo, é o que eu disse aqui no início da live, é, o Hendrick, mostrou que ele já é uma realidade, né, e é gente grande, o Matheus Gonçalves é muito talentoso, teve um momento com o Vitor Pereira que ele apareceu muito bem no time profissional, jogou bem também no Bragantino, mas ele está num nível muito abaixo do Hendrick, o Hendrick já pegou o elevador e foi embora, né, o Matheus Gonçalves ainda tem que se firmar, é isso, é isso, muito bem, Leônidas, em Santa Bárbara de Goiás, Enzo, eu posso me inscrever no seu canal? por favor, por favor, por favor, se você quiser, eu inscrevo você no meu canal, e deixe seu like também, comente, compartilhe, muito bom, hein, Fernando Alves, João, você é o zico do jornalismo esportivo, rapaz, isso é uma, isso é um elogio que eu fico até constrangido, e não sei nem o que falar, obrigado, meu amigo, obrigado por tudo, hein, boa noite, João, Vitória da Conquista, Bahia, obrigado, é isso aí, sua voz é muito brava, João Guilherme, saudações, jubro-negras, obrigado, meu amigo, Té Alço, boa noite, João, mando alô aqui para São Luís do Maranhão, obrigado, William de Juiz de Fora, torcedor, João, sabe alguma informação da proposta recusada do Manchester City, de 50 milhões de euros pelo André do Fluminense? Não sei, e não acredito, se o Manchester City chegar com 50 milhões de euros, ele leva qualquer jogador do Fluminense, e eu diria a você que qualquer time brasileiro, até aqueles que estão numa situação financeira melhor, o que não é o caso do Fluminense, venderiam também por 50 milhões de euros, 50 milhões de euros, só se o cara não quis ir, porque senão, se chegasse a proposta, vai embora, e um abraço, não tem o que fazer. Boa noite, João, saudações gremistas aqui em Porto Alegre, aliás, Marco, Márcio Lucas, Márcio Lucas, fazer um anúncio aqui em primeira mão para vocês, na próxima semana, começa a Libertadores na América, no Panamalto Plus, e eu vou narrar The Strongest e Grêmio, terça-feira, nove da noite, ao lado do PVC, estaremos juntos nessa transmissão, e na quarta-feira, eu faço Alianza Lima e Fluminense, narrando a estreia do atual campeão, o rei da América, beleza? Então, terço o Grêmio, e na quarta, o Fluminense, estaremos nessa, muito bem. deixa eu ver o que a galera está falando aqui, Gabi suspenso, Pedro na Copa América, BH assumiu o ataque, olha, se o Flamengo não contratar, e isso que você falou estiver acontecendo, Pedro vai para a Copa América, o Gabigol ainda suspenso, o Bruno Henrique vai ser o centroavante do Flamengo, ele já jogou ali, e o Tite, inclusive, o utilizou. Núbia, obrigado Núbia, por me adorar, tá? Beijo enorme para você. José Carlos, gosto muito dos seus comentários, muito obrigado. Jonei, boa noite uma vez, sempre Mengão Malvadão, Jonei de Curitiba, aquele abraço. Ibis Esporte Clube, é melhor do que o Flamengo, está dizendo aqui o Zé da Manga, valeu Ibis, um abraço Zé da Manga. Lucas Salles, um abraço para Cachoeiros de Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos, um abraço para a turma boa aí do Espírito Santo. Salve aqui de Ipiracuara, Paraná, conheci você no Fla-Flu de 2008, no PFC, Deus abençoe, lá no Premiere, que eu narrei, obrigado Aleph, 2008, já estamos em 2024, que legal. Hélio Francisco João, quero ver você narrando o jogo do Fla na Libertadores, verá. Na segunda rodada da fase de grupos, Flamengo e Palestino, Maracanã, estarei nessa no Paramount Plus, depois eu narro o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, e o jogo da volta contra o Bolívar no Maracanã. Tá bom? Serão três jogos da fase de grupos que nós vamos transmitir no Paramount Plus. Jonathan está me agradecendo aqui por 2019. Boa noite, Márcio e Lucas, saudações gremistas, imortais, estaremos juntos na terça. Igor e Gabriel, obrigado pelos elogios. Osvaldo, como vai ficar a situação do Gabigol? Cara, temos que aguardar, não sei. Vão tentar um efeito suspensivo e aí vamos ver a decisão da Corte Arbitral do Esporte, se se concede o efeito suspensivo ou não. Então, não tem como falar agora como vai ficar. Neste momento, ele está suspenso até abril de 2025. É isso. Guto Augusto, Vinícius Júnior não joga nada na seleção. Essa aí é mais uma prova da má vontade com Vinícius Júnior. Ele fez uma boa Copa do Mundo, hein? Talvez tenha sido o melhor jogador brasileiro na Copa. Fez um belo gol contra a Coreia do Sul, deu cinco assistências, inclusive para o belo gol que fez o Richarlison. Ele jogou bem a Copa, só que o professor Tite tinha uma pressa para tirá-lo e deixar o Rafinha do outro lado que não estava jogando nada. mas realmente ele, nesses últimos jogos com a camisa da seleção, ele não tem jogado bem, não. Aí eu concordo com você, né? Ricardo Senna é flamenguista de Bragança Paulista dizendo que o Flamengo tem a maior torcida de Bragança. É? Porra? É mesmo? Em Bragança Paulista a maior torcida do Flamengo? E os times de São Paulo-Corinthians, Palmeiras-São Paulo? Tem mais rubro-negro aí? O que eu sei é que o Flamengo tem uma grande torcida de São Paulo. Isso eu sei, isso eu vejo, eu constato aqui. Wesley, João mesmo, entra aqui na fase que está, eu sinto muita falta de um centroavante no nível Pedro. Pedro é um centroavante diferente. Você pode ficar tranquilo que o Dorival vai levá-lo para a Copa América, ele será o centroavante. Provavelmente, né? Ricardo Alexandre. Fala, João, com qual comentarista do passado que você não trabalhou, que você gostaria de narrar um jogo ao lado? Boa pergunta, hein? Diferente. João Saldanha. Gostaria de ter feito o jogo com o João Saldanha. Realmente, gostaria. Mário Bittencourt disse que está esperando uma proposta maior. 50 milhões de euros e não vai vender? Duvido, hein? Duvido. tem mais aqui, um Idalécio. Cinco reais. O que podemos esperar dessa Libertadores fora os brasileiros? Quem tem mais chance de título? Sobre o Gabi, você acha que ele consegue voltar a um nível de 19? Vai depender da situação dele agora. Quando ele vai voltar a jogar, depende do foco dele. e não sei te dizer. Cara, eu acho que o River Plate é uma equipe que pode incomodar e nós temos que ficar de olho no futebol do Equador, né? O futebol do Equador está sempre chegando. Tem LDU, tem Independiente Del Valle, é um futebol em ascensão na América há alguns anos. Então, eu destacaria isso aí. O River Plate e os times equatorianos mais o futebol brasileiro é indiscutivelmente o favorito em mais uma edição da Liberta. Cadu em Campinas, São Paulo. Um abraço, Cadu, para você, hein? O Marcio está dizendo que estará junto com a gente no Paramalto Plus terça-feira 10 Strongers e Grêmio. Vai ser um prazer. Nelson de Cascavel, Paraná. O Corinthians jogou hoje aí com Londrina, né? Fez um amistoso com o Ningão. Abraço, Nelson. Obrigado pelas palavras. A Núbia está enviando a Espírito Santo. Manda um beijo para a Núbia mais uma vez, né? É isso aí, galera. Então, valeu. Estamos juntos. Muito obrigado. E todos os dias tem vídeo, tem live, tem podcast Fala João. Veja aí no canal, lançamos hoje o podcast com o Adson Coutinho, famoso repórter que trabalhou com o Januário de Oliveira, marcou época no Rio de Janeiro, com o Luciano do Vale, com outros grandes narradores, Silvio Luiz. Veja aí o podcast com o Adson que está bem legal. E se inscreva no canal Fala João Guilherme. Deixe o seu like, sempre comente, compartilhe com a galera e deixe a notificação, aquele sininho ligado para você saber quando a gente vai estar junto, tá bom? Tudo de bom para vocês. Uma boa noite, pessoal.